Então, você quer ter o próprio negócio, mas não tem capital para investir. Imagino isso, mas que tal você começar de casa? Isso mesmo, gente, é possível montar uma confecção com pouco dinheiro. O mercado de moda é um dos mercados mais promissores do Brasil, com grande demanda por novidades e muito espaço para novas marcas. E essa marca pode ser a sua, já pensou nisso? Não sei. Então, vou te mostrar nesse vídeo como fazer para montar uma confecção. O que você precisa mesmo com pouco capital. Bora lá? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você começar a empreender com pouco dinheiro na área de confecção, começando de casa mesmo. Mas antes disso, eu vou me apresentar para você. Você está no Empreender com Paixão, o canal que vai te ajudar a sair do amadorismo e fazer você empreender com muito profissionalismo. Então, gente, aproveita que você tem essa sorte de chegar aqui e já se inscreva no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo que vai levar você e o seu negócio para outro nível. Aciona o sininho para receber as notificações e aqui você vai ver sobre marketing digital. Para quem quer também começar do zero, muita dica, muita estratégia de como vender tudo o que você precisa para gerir bem o seu negócio. Então, vem comigo agora que eu vou te mostrar o passo a passo para começar no segmento de confecção. Se você tem aí essa ideia e precisa apenas de um empurrãozinho. Eu vou trazer nesse vídeo ideias de negócio para quem quer começar, mas não sabe por onde ou para quem já tem uma ideia assim, poxa, por que não confecção e saber o que fazer. E aí, toda semana você vai acompanhando aqui, não só a gente, né, colocar a ideia em prática, mas como fazer para que essa sua ideia dê certo. E como eu te falei, é preciso sim ter muita estratégia de negócio e é nisso que eu vou te ajudar. Eu vou começar apresentando para você seis passos para te dar um norte de como começar a empreender com confecção. Entenda, gente, que não são, né, passos engessados e não é uma fórmula mágica. Aqui é um direcionamento para você. E qual é o início? Eu acho que a gente pode começar trazendo essa ideia. Defina qual é o seu nicho. O que é isso, Flávia? Você precisa ter ideia que quando você começa um negócio, você não vende para todo mundo. Você precisa definir o seu público para quem que você quer vender, tá? E ao decidir abrir o negócio próprio, a primeira coisa a definir é isso, é esse ponto. Quem é o seu público? É para quem que você quer vender, aonde é que ele está. E aí você deve estar se perguntando, tá, Flávia, me explica aí que negócio é esse de nicho que eu nunca ouvi falar e não entendo nada. Me ajude a resolver. Eu não entendi o que ele falou. Calma que você não está mais só. Agora você empreende com paixão e eu vou te ajudar a tirar essas dúvidas. Pense o seguinte, o nicho tem a ver com públicos com características similares, tá? Então no ramo de confecção você pode começar vendendo roupas para crianças, roupas para gestantes, roupas para pessoas adultas, homens e mulheres. Ou também, gente, você pode escolher um público a gênero. Isso é, você vai trabalhar com peças que não vestem sexo em si, ou masculino ou feminino, não. Você pode escolher um nicho. Vender roupas para crianças, para adulto, roupa moda praia, roupas para mulheres, roupas plus size. Isso é o nicho. Não ache que você, por vender confecção, vende para todo mundo e faz aquela loja muito variada. Isso aí muitas vezes confunde o seu público, tá? Você também pode escolher roupa moda praia ou então pode escolher o nicho específico para pessoas da terceira idade. Que hoje eu já falei até isso, viu gente? Que hoje em dia está consumindo muito, está buscando peças que sejam jovens, mas que também respeitem a idade, né? Da terceira idade. Então você pode ir aí buscar algumas informações e ver como é que você faz para entrar nesse mercado. Quando você define o nicho, tá? Em seguida você vai definir quais tipos de peças você quer trabalhar. Ah, vou trabalhar mais com vestidos, vou trabalhar com calças, vou trabalhar com conjuntos, roupas para trabalhar, roupas para o dia a dia. Qual é o estilo de peça que você pretende vender? Isso aí também é muito importante pra você. Eu acredito, assim, que toda essa etapa ela entra ainda na parte de planejamento. Você precisa planejar, entender o mercado pra saber como você vai entrar, tá? E principalmente, gente, que eu falo aqui, é como você vai se diferenciar. E um erro comum de quem está abrindo uma empresa, muitas vezes, é não tomar essas medidas, né? Não ter esses cuidados. E principalmente no ramo de confecção. Porque acontece que a pessoa tem pouco recurso, acredito que você chegou aqui nesse vídeo, porque também está com pouco dinheiro pra empreender e quer abraçar o mundo, quer abraçar tudo, quer atender todos os públicos, quer vender todos os tipos de peça de roupa, vestido, calça. Não! Seja especialista, tenha um diferencial. Olha, eu vou começar com macacões para mulheres. Você vai ser reconhecida, a sua marca vai ser reconhecida com esse público, com esse perfil. Por isso, defina logo, de cara, o seu nicho. Isso vai te ajudar a se organizar melhor. Você já tinha pensado nisso? Ou se você já tem uma marca de confecção, você já trabalha assim, comenta aqui. E aproveita o seguinte, tá gostando desse vídeo? Curte! Dá uma curtida, eu fico muito feliz em saber que você tá gostando desse vídeo. Além disso, vai ajudar pra que o YouTube leve esse vídeo para muito mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda o meu canal e a nossa comunidade vai crescer juntos, né? Então, vamos lá, gente, para o segundo ponto. É confecção com pouco dinheiro. Definindo o modelo de negócio. Exatamente. Qual é o modelo de negócio que você vai trabalhar? O que é isso, Flávia Paixão? Me explica! Existem dois modelos de negócio para quem quer começar a empreender com confecção. Você vai definir. Você vai trabalhar com a marca própria ou você vai trabalhar com marcas de terceiros? Vai trabalhar com revenda? Se você escolher por marca própria, para começar, é importante você estar consciente, tá? Que nesse modelo você vai produzir peças com a sua própria marca. Então, além de fortalecer a sua marca, você também, né? Você poderá desenvolver sua própria coleção com mais liberdade. Isso aí é bacana? É bacana. Mas, na prática, isso não é tão fácil, porque exige muita criatividade. Exige também muita pesquisa. Saber o que é tendência, o que é que está acontecendo, o que é que as pessoas estão gostando. E aí, às vezes, fica um pouco pesado. Além de tudo, você ainda vai ter que produzir, você vai ter que vender. Então, fique atento. Esse modelo de negócio exige muita pesquisa. Você vai precisar acompanhar de perto todas as tendências da moda. E você também, gente, vai ser responsável por todos os processos de desenvolvimento das peças. E quais são essas etapas? Você vai ter que criar uma coleção. Você vai ter que fazer modelagem. Comprar matéria-prima. Negociar com fornecedores. Fazer a produção. Ou vai terceirizar, ou vai ser produção própria. Cuidar da embalagem e da venda. Meu Deus, Jesus, será que você vai dar conta? Bem louco. Então, pensa aí. Agora, se você trabalha sob encomenda, né? Caso você decida abrir uma confecção nessa linha de sob encomenda, nesse caso. Você pode trabalhar com encomendas diretas de clientes. Com certos de roupas. Com um volume bem menor de produção. Ou trabalhar produzindo peças para marcas de terceiros. Que também é uma possibilidade, principalmente para começar aprendendo e tendo o notch. Nesse último caso, você vai precisar de um volume maior de produção. Mas o pedido, nesse caso, já virá com todas as especificações técnicas. Como modelagem, modelo de peça, peça piloto. E aí você já fica um pouco mais livre, tá? Para poder criar e também trabalhar o seu marketing. Agora, você precisa pensar nos equipamentos. Então, você já decidiu aí. Vai ter sua marca própria? Vai vender de terceiros? Ou vai produzir para uma outra empresa? A depender da sua escolha, você vai precisar, né? Montar a sua pequena facção, né? Digamos assim. A sua... É... A sua empresa. Começando com alguns equipamentos. E aí você fala, meu Deus, Flávio, é agora? O que é que eu faço? Eu estou com pouco dinheiro. Como é que eu vou começar isso aí? Claro que você tem que pensar o seguinte. Quais são os equipamentos básicos que você precisa para dar esse início? E aí você não vai precisar gastar tanto. A ideia é você montar uma pequena produção, uma pequena facção e na sua casa, tá? Essa ideia inicial é na sua casa. Para você não precisar investir em espaço físico. E aí você já, digamos assim, gente, economiza o valor do aluguel. Você pode estar investindo no marketing, você pode estar investindo em outras áreas. Dentre essas áreas, né? Tem equipamentos. Eu vou sugerir aqui para você três. E quais máquinas são essas, Bastião? Calma que eu vou te responder, tá? A primeira que não pode faltar, né, gente? É uma máquina de costura. Que é um equipamento essencial para qualquer confecção. E aí você pode definir. Porque existem vários tipos e aí você tem que escolher o mais adequado para o seu negócio. Pensando, gente, no tipo de produto com o qual você vai trabalhar e na sua demanda de produção. Isso é muito importante, tá? Porque aí você vai conseguir ver, assim, quais empresas você consegue fechar negócio. Ou se você vai vender por conta própria. Como é que você vai fazer? Porque a sua máquina precisa, né, chegar junto aí nessa produção. E aí uma máquina de costura reta, né, das mais simples, ela custa em torno, digamos assim, eu acho de 600 reais entre 3 mil reais. Aí você pode começar com essa máquina. Mas também vai ser necessária a segunda máquina. Que é a máquina de acabamento. Esse tipo de equipamento, gente, vai te ajudar a ter um produto melhor. Então esse tipo de máquina é responsável por dar toques finais à sua peça. Isso aí é muito importante. Além de embelezar, né? E dar um bom acabamento. Porque isso é essencial para que o seu cliente veja o valor. E isso vai fazer também com que ele pague até mais. Por quê? Porque quando você tem uma peça com bom acabamento, isso vai impedir que as peças desmanchem, né, aquela costura facilmente. Ou fique com fios soltos. Que horrível, gente. Às vezes você tem uma peça maravilhosa, mas o acabamento ruim. Isso já aconteceu com você? Me diga aqui nos comentários se já aconteceu você comprar aquela peça linda, mas com acabamento horrível. E se você está gostando dessas dicas, já curte aqui. Se você ainda não curtiu ou esqueceu. E vamos seguir, tá, gente? Com relação às máquinas de acabamento, existem vários tipos. Modelos de acabamento. Vai depender também de qual tecido você vai trabalhar. O que é que você quer fazer. Mas você tem máquinas para colocar botões. Máquina para bordar. Para fazer as casas dos botões. E etc. Aí você vai pesquisar melhor e vai se aprofundar. Aqui, a proposta desse vídeo é te dar um norte. Agora sim. Uma máquina de acabamento básica, né? Uma overlock. Que custa entre R$560,00 a R$2.000,00. Do R$2.030,00, R$2.500,00. E aí você tem que ver como é que você vai fazer para buscar esse recurso. Tem alguns vídeos aqui que eu tenho no canal falando sobre como buscar empréstimo. Como empreender com seu FGTS. Que pode ser uma possibilidade para começar aí com pouco dinheiro. E você conseguir investir nas suas máquinas. Mas tem a terceira máquina ainda que eu ainda não falei para você. Que é a máquina de cortar tecido. Muito, muito importante. É uma máquina indicada para confecções que estão crescendo e precisam otimizar o tempo de operação. Então você acaba ganhando muito tempo e também economiza tecido. Porque o corte ele começa a ser, digamos, mais assertivo. Uma máquina de corte vai te ajudar a cortar os tecidos na medida correta, gente. Isso é com planejamento. Vai evitar o desperdício. Vai evitar resíduo. E com isso você consegue ter uma margem maior. Consegue também diminuir os seus custos de produção. E é um investimento que é necessário. Quando você começar a crescer aí já coloca na sua lista, tá bom? E aí te dá sim uma possibilidade de fazer o corte mais correto e de forma mais rápida. Agora a gente também precisa falar sobre o que? Matéria-prima. Como você vai adquirir essa matéria-prima? Qual é a matéria-prima mais ideal para o tipo de peça que você está fazendo? Então você vai ter também que pesquisar. Agora é a hora de você falar. Ok, tem uns maquinários, vou comprar matéria-prima. Como é que eu vou fazer? Qual é o tipo de matéria-prima? Como comprar? Como negociar com fornecedores? Tudo isso o empreendedor tem que fazer. Tá precisando que é fácil? Os itens que você vai precisar vai depender do nicho e do modelo de negócio que você vai entrar. Então digamos, se você vai trabalhar com uma confecção própria, você vai ter que definir quantas peças de cada modelo serão produzidas. Você vai ter que calcular qual é a matéria-prima para fazer cada peça. Isso daí vai demandar que você entenda, que não é o objetivo desse vídeo agora, sobre ficha técnica. Ficha técnica de cada peça para ser produzida. O que é que precisa e como ela é produzida. E aí isso já vai te dar um norte, tanto de estoque, de compra, de venda, vai te ajudar muito. E se você vai trabalhar sobre encomendas, terá que comprar matéria-prima de acordo com os pedidos do cliente. O que é que isso pode impactar? Aumento de custo. Porque se você compra matéria-prima em pequenas quantidades, o valor que você vai pagar por essa matéria-prima com certeza será maior. Se você consegue, digamos, fazer uma produção mais larga e comprar matéria-prima em maior quantidade, com certeza você vai conseguir negociar com o seu fornecedor. Agora que a gente já falou sobre equipamentos, matéria-prima e começar em casa com pouco dinheiro, como legalizar? Já que eu falei aqui com você que você pode até vender e produzir para outras empresas. Uma das coisas que você vai ter que pensar também, e aqui eu te ajudo, não se preocupe que você não está só, é como legalizar a sua empresa. Como ter um CNPJ. Então, possivelmente, se você não tem um CNPJ, você não vai conseguir recursos, né? Às vezes um empréstimo que você pode tentar para começar se você não tiver dinheiro. Você não vai conseguir vender para outra empresa. Então, esse é um passo muito importante. Você pode começar com o MEI, que é o Micro Empreendedor Individual. Começar em casa mesmo, tudo certinho, mas com o seu CNPJ, podendo emitir notas, né? Isso é massa. E aqui você sabe, com paixão você tem tudo. Eu tenho uma playlist de vídeos que explica tudo sobre o MEI. O que não tiver, eu faço para você com muito carinho. Eu gravo esse vídeo se você estiver precisando. E aí você vai entender como emitir notas, como fazer, né? Como abrir o MEI. Que abrir o MEI é grátis. Tudo isso eu explico aqui no canal para te ajudar. Está gostando desse vídeo de verdade? Então comenta aqui, deixa um comentário. Eu quero saber se esse vídeo está te ajudando. Se esse vídeo está abrindo a sua mente aí com relação a como começar a empreender com confecção. Porque esse é o objetivo. Mas também se você estiver pensando em começar a empreender em outra, né? Em uma outra área. Deixa aqui, se você quiser que eu faça um vídeo para você. Que eu faço com muita paixão. Porque você merece, viu? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Agora merece se já se inscreveu aqui e já acionou o sininho. Estou de olho. Então pense o seguinte. Quer começar seu negócio de confecção com pouco dinheiro? Aproveita e faz um Flavia Flix. Aqui você vai ter, gente, ideias, direcionamentos. Você vai ter estratégias para fazer o seu negócio crescer. Porque não é apenas produzir. Eu falei de máquina. Eu falei de modelo de negócio. Mas você precisa também pensar o que você vai fazer para vender. Como usar o marketing digital. Como usar o WhatsApp ao seu favor. Tudo isso eu te explico. Esse é o canal completo. Esse é o canal de empreendedorismo, gente. Que com certeza será o maior do Brasil. E quem sabe do mundo. E eu quero você comigo, tá bom? E aí se organiza para começar o seu negócio. Estruturar e vender. Você vai ter que também pensar no nome da sua empresa. Registro de marca. Faz o Flavia Flix. Porque isso vai abrir a sua mente. Deixa aqui as suas dúvidas. Me diz o que você achou. Se você já está inscrita. Comenta aqui. Já estou inscrita. Já estou inscrita. Eu sou paixonete. Então, gente, já sabe, né? Na hora de empreender. Vem empreender com paixão. 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 Obrigado.